Bom dia, bom dia pra vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aurelio Canadá Se inscreva no canal, deixa o like, segue nós também no Instagram E olha nós na correria mais uma vez aqui, tem muitos dias que eu não trago um vídeo assim pra vocês Mostrando assim a rotina, a correria, né? Chegando o inverno, querendo chover aqui, querendo chover não, tá chovendo, né? 6 e 34 da manhã, e é isso aí, bora, bora E pra você que quer tirar o seu visto pro Canadá, Estados Unidos ou algum outro país Fale com a equipe faça-seuvisto.com, link e telefone na descrição, beleza? E pra comprar passagem, fale com a Marcela da Clube Apimilhas Marcela da Clube Apimilhas vai ter pra você aí o melhor preço de passagem aérea pro mundo inteiro, beleza? Então já tá dado o recado, agora bora lá, deixa o like e compartilha também E não se esquece de ativar o sininho E agora ó, eu tô aqui entrando na 401 West, sentido a Toronto, saindo agora de Scarborough Saindo de Scarborough, vou entrar na Highway, vocês vão ver como é que vai ter o trânsito aqui É, dá uma olhadinha aqui pro lado aqui, né? Pra ver se não vem cá pra mim entrar Ó o pessoal aí, Bruto já tá levando as maquinárias aí pra começar Então é isso aí, o trem não para, o negócio aqui em Toronto não para Ih, vou pegar trânsito de novo Cê tá, é doido Mas é isso aí, quero mandar um abraço pro João, pai do Homerson Que mora em Mississauga, seguidor do canal especial aí Especial que eu falo é porque ele tá aqui muito tempo E sempre acompanhando, sempre assistindo Diz que até a cachorrinha dele Tá assistindo o vídeo lá com ele Tá meio escuro aqui, mas isso é o Aurélio Canadá Aí não tem nada preparado, não tem roteiro, não tem nada E no dia de hoje eu vou mostrar pra vocês Pode ser que a gente nem consiga trabalhar Porque tá chovendo igual vocês viram, né? E pra vocês que sabem, o Aurélio Canadá faz draial Mas o Aurélio Canadá também faz de tudo O Aurélio Canadá faz o que paga o meu salário Não tá aqui pra escolher salário, né? Outra coisa que a gente sempre fala pra vocês É que se você estudar inglês Você vai chegar aqui no Canadá na frente de muita gente Só por saber falar inglês você já vai ter a chance de conseguir um melhor emprego E você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas Não vai depender de ninguém Então pra isso a gente recomenda pra vocês o método B-Way Link na descrição, beleza? O método B-Way é o curso mais vendido da plataforma Indus Que também é o curso mais premiado da internet Então não perca o tempo O método B-Way inclui já isso no seu plano Canadá, beleza? E não esquece de ativar o sininho aí pra não perder os próximos vídeos Aí eu vou encontrar com o Drilão Que é um seguidor novo do canal também Que quem segue o Instagram tá vendo o dia a dia dele comigo aí Esse vídeo tá sendo gravado agora Mas vai ser postado daqui uns dias Então é isso aí Ele já tá comendo da jaca comigo Vocês já viram também o vídeo anterior dele aí Ele falou um pouco da chegada dele Não tinha trabalho É assim Mesma hora que não tem trabalho Aparece o trabalho Ele procurou trabalho comigo o tempo todo Não apareceu nada E aí Um belo dia apareceu uma vaga E eu arranjei pra ele, né? Então ele tá agarrado comigo Aí o que que acontece Ele mora em Toronto E eu moro em Scarborough No momento Aí eu pego ele no meio da viagem Vamos dizer assim, né? No meio da viagem pelo menos pra mim, né? Agora ele pega o ônibus E vem até ali Aí a gente vai perguntar a ele Quanto tempo ele gasta de ônibus Como é que é a rotina dele Como é que tá sendo essa rotina dele Na chegada aí Beleza? Então fica ligado aí Que eu vou dar uma segurada aqui no trânsito E daqui a pouco a gente vai tá com ele Eu vou pegar ele Vamos pro trabalho E depois a gente vai mostrar um pouco do nosso dia Um pouco do nosso dia a dia Um pouco do drywall ali O que a gente tá fazendo Né? Por um acaso agora Logo agora que tá chovendo A gente tá fazendo um drywall na parte de fora E pode ser que nem dá pra gente trabalhar Pode ser que incomode a gente trabalhar um pouco Enfim, a gente vai mostrar pra vocês A correria hoje aqui Correndo atrás do pão de cada dia Vamos dizer assim, né? E tem também o Ailton Que tá trabalhando com nós no momento Já tem um ano e meio de Canadá, eu acho E aí ele sempre procurou trabalho Procurou trabalho Nunca apareceu uma vaga Agora apareceu uma vaga também Aí umas três, quatro semanas atrás Já que ele tá na empresa Na empresa que eu tô trabalhando, né? Aí apareceu essa vaga E tá trabalhando lá comigo Né? E na verdade Hoje vai ser o terceiro dia Que eu vou trabalhar com ele Porque eu só arrumei ele pra empresa Como ele já Ele já tem experiência Já tem o carro Já tem essa ferramenta Encaixei ele Ele tava trabalhando pro outro lado E agora o outro lado que eu tava Acabou Agora eu tô aqui nesse trabalho Enfim, sempre vou lá e volto, né? Pra quem acompanha o Instagram Mesmo que eu tô pro lado Eu tô pro outro Então é isso E também tem trabalhado muito no domingo, né? De domingo a domingo aí Fazendo renovação E o mais é isso Então é isso Encarar esse trânsito aqui E a gente vai mostrar Esse vídeo é pra mostrar Nossa rotina Nosso dia a dia Agora seis da manhã A gente tá saindo, né? E no momento tá muito difícil As coisas aqui Tá muito caro Tá Tá muito caro Muito difícil De achar lugar pra morar Enfim Tá difícil, pessoal Só tem pra falar pra vocês Que tá difícil, né? Então se vai vir Tem que ter um bom planejamento mesmo Trazer bastante grana Porque tá tudo caro E vocês vão ver O Danilão aí vai explicar Ele tá sempre pra lá e pra cá Aqui pra não pegar esse trânsito Tem que levantar Quatro horas da manhã, né? E aí ninguém é de ferro, né? Mas é isso aí Quando eu falo que tá ruim, pessoal É porque De trabalho Não é porque tá ruim pra mim Pra mim, graças a Deus Tá sempre bom de trabalho, né? Eu que faço qualquer coisa Eu faço Tenho várias profissões Não sou o melhor Não sou o The Best Nunca falei isso Não sou melhor do que ninguém Tô sempre aprendendo Mas enfim Tô disposto pra fazer qualquer coisa E sei fazer alguma coisa, né? Então é isso Eu falo que tá difícil É porque eu vejo aí Quem tá ao meu redor, né? Alguns seguidores Que tá ao meu redor aí A dificuldade que tá Um dia vai pro trabalho Outro dia não tem Outro dia vai pro outro Então não tá até nada firme, né? Vira e mexe o pessoal Liga pra mim Os seguidores que tá aí já Há oito meses Um ano Liga pra mim Pedindo trabalho Vendo como é que tá Então é por isso que eu falo Que tá ruim Tá difícil Pra mim, graças a Deus Não tá ruim, né? Eu tô em contato Sei trabalhar Mas no momento Pra quem chega assim Pra ficar rodado aí Vamos dizer assim Como diz o Camelô na América Ele que fala Vai ficar rodado Abraço pro Camelô na Europa Que agora é Camelô na América Não tem prazo pra nada Não tem prazo de seguir ninguém Mas esses dias Eu resolvi ver alguns vídeos dele Porque ele foi pra Flórida, né? Então eu falei Vou dar uma olhada aqui E vi aí os últimos dois vídeos dele Então é isso Abraço pro Camelô na Europa Pra quem quiser ver outra realidade Assiste aí o Camelô na Europa Porque ele sai mostrando a realidade dele Então é interessante O pessoal não tem O pessoal hoje quer vir pra cá Ganhar muito Mas não tem paciência De ver uns vídeos Pra descobrir realmente O que é que é a realidade Então esses são os seus erros Às vezes vocês Só quer ver falar Que vai ganhar bem Que vai isso Que vai aquilo E vou ganhar bem Mas vocês tem que ver primeiro As correrias de vocês O que é que vocês vão enfrentar O que é que vocês vão encarar O que é que vocês vão ganhar de início E dependendo do seu planejamento Se não trazer grana Não tiver contato Não souber trabalhar Claro que não vai saber Porque você pode chegar De qualquer parte do mundo Que você chegar Sabendo a sua profissão lá Que aqui vai ser diferente Vai ser diferente Então você vai ter que reaprender Então é por isso que eu falo Vocês tem que ver os vídeos Que vai mostrar pra vocês As realidades, beleza? Aí tem essa gas testa Esse posto de gasolina A gasolina tá 1,53 Ali eu disse Tá 1,75 Aí eu saio aqui Pra pegar o danileixo aqui Às vezes Às vezes Coloco gasolina também aqui Já rendendo o bagulho, né? Aí vamos ver onde tá o danilão Tem o Tim Horto ali dentro Também ali, ó Aí com certeza Ele compra o cafezinho ali Pra nós ali, né? E aí, ó A gente vai Deixar esse cara sair aqui Que eu preciso passar Nesse meio aqui Pra pegar o danileixo Cadê o danileixo? O danileixo aí, ó Ó Aí o danileixo O danileixo, o danileixo O danileixo Aí o danileixo aí, ó Eita Eita, danileixo Bom dia Bom dia Eu te peguei no pulo aqui, ó Os telespectadores Tão assistindo nós aí, ó E esse café aí? Como é que é esse café? Tá no jeito, pô É pra mim esse café? É isso, mano Eita, maravilha Obrigadão, hein? Valeu Normalmente eu costumo Pegar um cafezinho assim Trazer alguma coisa de casa Mas e aí, Danilão Como é que foi aí pra comprar esse café aí? Como é que tá o inglês? Você tá afiado ou não? Tô aprendendo, né? Como é que você pegou esse café aqui pra noite? Devagarzinho Socorro e mano, sugar Isso, hein, Danilão Tirou onda, hein? Você vê? E aí, Danilão E aí, será que vai dar pra nós trabalhar hoje ou não? Tomara que sim, né, Aurelão? Tomara que sim, bicho Logo agora que você juntou a Aurelio e o Canadá Tá chovendo todo dia Poxa, choveu, nevado E nós estamos trabalhando dentro É fora, né? Quer dizer, nós sempre trabalhando Agora estamos fora Acho que estou atrapalhando o pessoal aqui Ô, Danilão Diga lá Mas e aí Tá difícil de comprar esse café ou não? Você não tomou café ou não? Tomei, tomei Você sabia jogar um pouco de inglês no Brasil ou não? Pouquinho, sabia Pouquinho, básico? É, o básico sim Entender, entendo Falar, estamos treinando, né? E o básico é Vai pegando o dia a dia aí, né? Isso aí Ah, mas beleza Ô, Danilio, quanto pra nós a secorreria de ônibus aí? Pra vir pra aqui Quanto tempo? Aurelão, uns 30 minutos mais ou menos 30 minutos pra chegar aqui? Nesse ponto que nós estamos aqui Uns 30 minutos Tá morando em qual área? Tô morando ali na... Seria um... Acho que um lado oeste ali de Toronto, né? Yang e... É É Yang e Yang, tua área aí Muita gente conhece, né? Por que tá pesquisando Sim Ah, era muito ruim, não? Como é que a fala com nós? Não, é bom, cara Pra se locomover Tem tudo ali perto, né? Letrô, ônibus também Só o aluguel que tá puxado Quanto é o aluguel? Ah, apartamento ali com um quarto Tá em torno de dois e meio Dois e meio, né? Dois e oitocentos Um quarto só Pode crer, ué? Fala, seu dano e leite Chegamos atrasado pra caramba Por causa do trânsito Por causa do acidente, hein? Você tá doido Mas chegamos aqui Vamos olhar pro lado do bolo Pelo menos chegamos De dia o vídeo fica melhor Oi, Eutão E aí? Vem cá pra você fazer um vídeo Com nós aqui, ó Aí, ó Como é que tá o sistema aí, ó Oi, Eutão Oi, Eutão Dá um bom dia pra galera aí Bom dia, galera Você tá cansado de esperar nós aí, Ailton? Não Chegou aí que hora? Cheguei aqui sete e cinco Sete e cinco? É Pois é, nós atrasou hoje Teve um acidentezinho Um trânsito Tá chovendo Toronto tá chovendo, não? Não, não Lá choveu, não Não? Oi, Eutão Quanto tempo você tá gastando de Toronto aqui no seu carro aí Dirigindo pra cá? Gasto vinte e cinco minutos Vinte e cinco minutos? E a tarde também? A tarde é maior O dinheiro tá caindo aí, os dólares A tarde é quarenta e cinco Uma hora É muito chão, né? É Ó, Eutão Mas nós chegou atrasado Nós vamos começar a agilizar, né? Ontem Ontem a gente fez aqui Esse pedaço todo Tá um probleminha ali, ó Oi, Eutão Eu achei que nós ia ficar aqui embaixo Te pedindo as medidas Igual você tava passando aqui as medidas ontem Mas deu um probleminha no frame ali Nós vamos ter que subir lá pra cima Pra me te explicar lá o que que vai ser feito E E lá vamos dar seguimento Esse vídeo aqui hoje É pra mostrar o nosso dia a dia, Ailton Claro O dia de um canadense aqui Quanto tempo você tá no Canadá? Dois anos Dois anos, então Aí essa é a rotina do camarada Que tem dois anos Levanta cedo Pega o carro Vem trabalhar Dirige no trânsito Não tem moleza não Aí, então Que hoje é um traioleiro no Canadá Né? Isso aí Traioleiro Sua profissão, membro oficial É traioleiro Mas aí tá fazendo de tudo aí com nós Né? É, faz um pouquinho No nosso frame, né? Aí assim vai Assim vai Então vamos pra cima Que é pra as fintes Pra cima que a bala bate Agora nós vamos subir aqui Sempre com segurança Ó O Danilão fez o curso Do Work at Sight Né, Danilão? Fez todos os cursos Tá preparado pra tá aqui É por isso que ele tá aqui Pessoal, beleza? E aí nós vamos subindo aqui Ó Mostrar pra vocês um pouquinho aqui O pessoal já tá tudo na pegada Ali O pessoal das máquinas Preparando ali A terraplanagem Pra fazer o cimento Os brinquilheiros já tá ali Trabalhando Cada um nos seus correm Ô Danilo Qual que é a dúvida Dos parafusos aí pra nós? Fala aí dos parafusos Que o pessoal já chega aqui sabendo Então, eu perguntei o nome Desse parafuso aqui No No Canadá, né? No Brasil a gente fala Que é um Parafuso É Sistavado Alto brocante Alto brocante É Esse aqui é o Rec 7 Screw Rec 7 Screw Que nós chamamos ele aqui Na obra aqui Agora o outro Cadê o outro? Pega o outro pra nós Esse é o Self Step Screw Pra dry on Aí tem ele de uma incha Que é esse caso Tem ele incha e um quarto Tem ele duas inchas Tem ele três inchas Tem vários tamanhos Tudo pra parafusar no heavy gauge Com a metal duro Entendeu? Ok E é isso aí E o outro parafuso preto é o normal Faz alguma dúvida Não fala com nós Nenhuma Isso aí Sobre o cinto O cinto O pessoal Pede Ô Aurela, cadê o cinto? Aí eu não sei Se ele tá falando desse cinto Se ele tá falando desse cinto Ou se ele tá falando do cinto da calça Esse é o harness É o harness É o cinto de segurança E esse É o paut O pessoal chama de cinto também Mas isso é um paut Aí tem específico Específico pra cada coisa O paut de eletricista O paut de traioleiro O paut de carpinteiro E assim vai Né? E agora nós vamos Mandar pra cima o Danilão Ô Danilão Quer que eu controlo aí? E deixa eu te falar Nós não fez o vídeo, né? Falando Quanto que ficou esse paut O seu pro drywall aí Hoje aí Pra quem tá chegando agora Vai investir Novinho Ah Aurelão Gastei o quê? Entre bota Equipamentos Tudo Uns Quatrocentos, quinhentos dólares Quatrocentos, quinhentos dólares, né? É Só o que você comprou, né? Tá muito caro, Danilão Na minha época Que eu comecei no drywall Eu conseguia comprar É Com esse dinheiro aí, cara Eu acho que eu conseguiria comprar Todo o básico Que é preciso pra começar Que é o drill De drywall O rotor E o paut também Entendeu? Porque na época Só o joguinho O combozinho que fala Foi Trezentos e cinquenta dólares Subiu muito Mais um pouquinho Eu comprava o paut Essa foi a realidade Então subiu muito A gente fechou toda essa feia Isso aqui ontem E aí agora a gente vai Tacala e pau, né? Estamos todo mundo preparado Aqui pra trabalhar Aqui em cima E é isso aí Vou acabar de manobrar aqui Daqui a pouco eu volto A gente vai ter que fazer um trabalho Que foi esquecido de fazer lá de baixo Aí Nós fechou de drywall ontem Agora pra não tirar lá embaixo Vai ser feito de cima Só que você quer um trabalho de altura Um trabalho Que é perigoso Então se você Ou você aí que tá vendo o vídeo Você, Hilton Ou você que tá vendo o vídeo Qualquer um Chegou no Canadá Vai fazer um trabalho Que você viu Que não tá em segurança Você não tem as orientações Não tem o custo do safe Vocês têm direito a recusar Se o seu Se você tá falando A sua vida em perigo Ou a vida de quem tá O radar em perigo Você tem direito de recusar Beleza? Então pega essa visão Então ó O cito tem esse lado certo Esse lado vai nas costas Aqui ó Vai subir aqui em cima Gente Vai atravessar um negócio desse aí O Darilo mostrou pra vocês aí no vídeo É alto Então vocês têm que estar amarrado Como deve ser Isso aqui vocês só vão aprender Fazendo o custo do safe Work at side Oi, Hilton já tá? Oi, Hilton Vamos lá Chega mais perto aqui, Darilão É... Você, Hilton Você tem fez o custo do safe Isso Fez o work at side Todos Todos Tem união Tem união Tá preparado então, né? Tá preparado Então é por isso que você vai explicar assim Porque você tá preparado Certo? Ou não tá certo? Tá certo Ah, então tá certo Se tivesse certo Tava torto, né? Ah, então tá Exposto do dia É... Aí agora cadê o meu, Hilton? Você tá vendo eu subindo Isso aí, Hilton? Você tem que falar Olha a orelha Conecta o seu aí É, agora nós vamos subir, né? Não, eu, Hilton Aqui, Hilton É por esse aqui, ó Esse aqui, ó E a corda rodar, ó Entendeu? Já vou aproveitar e dar uma aula de curso pra vocês, ó Esse aqui vai e volta, ó Entendeu? Tá a trava aqui, ó Entendeu? Tá Essa pegada aí Ok? Vou ter que atender o telefone aqui Vamos aí, ó, pessoal Só tem muita atenção Pra fazer o bagulho aqui Como deve ser, ó Tive que parar aí Pra atender o formé Que tava passando as instruções aí É, ó Agora nós vamos subir lá, Hilton Beleza? Tem um trabalho aí, então Que foi esquecido de ser feito aqui Então o que você vai fazer? Você vai tirar Vai tirar isso aqui fora Pra atirar um Hack set Self step Ah, senão ele não sai não Beleza? Ok Você vai fazer assim, ó Ele não sai Porque ele ainda tá agarrado Alguns saem Alguns não Ó Tá agarrado Tá vendo? Você vai ter que ficar aqui Perdendo tempo com a mão Então toda vez Você tirou Você tirou Agora ele sai Entendeu? Vai tirar todos Vão tirar só esse De agora Que eu vou Que a gente vai ver Se vão conseguir fazer Esse trabalho Daqui de cima Entendeu? Ok Isso aqui é assim, ó Tá vendo? É alto Então vocês tem que tá Bem amarrado Como deve ser Porque se cair O tombo é alto, hein? O tombo é grande Aí, Danilão Ah, Danilão Agora eu já sei Que que esse queque faz Daqui vai conseguir Então, aí, o Tom O que você vai fazer É o seguinte Cariba, nós Cadê o seu Seu outro, cariba? Tá vendo, aí, o Tom Que aquilo ali Tá sem parafusar Essa chapa Ok Então o seu trabalho Vai ser esse aqui, ó Mas eu não sei Se você vai conseguir Porque ele tá muito apertado, ó Você vai pôr Quatro parafusos aqui Nessa chapa aqui Tá vendo, ó Tá muito fácil, não Olha Isso aqui é porque Os caras que fez o frame aqui O metal Esqueceu Agora nós Não sei o que eu quero Sabe como é que é, aí? Sei A gente tava fazendo Do outro lado Pois é, o Tom Então vai ter que ser feito Isso, tá vendo? Então é isso Que tem que ser feito Os caras que fez o metal Esqueceu de parafusar E aí agora A gente tem que vir arrumar, né? Se você ver Que isso aqui tá no seu caminho Você tira, entendeu? Aí você vai Vai orientando aí, o Tom O negócio é ficar pronto Daqui a pouco Você pega o jeito E segue o jogo O Rec 7 Scruise tá aí, ó Acho que esse tempo Tá meio difícil pra você, aí, o Tom Tá não Tá não, aí, o Tom É assim que eu gosto de ver, aí, o Tom Não gosto de ver o cara falar que Tá difícil Eu gosto de ver o cara fazer o trabalho Esse é o Canadá, aí, o Tom Olha, ó, aí, o Tom, ó E aí, o Tom Deixa eu ver Deixa eu ver, o Tom É bom mesmo nesse trem aqui, ó Eita Fica em pé Só não pode Fazer nada perigoso Mas o resto Você vai dando jeito aí, o Tom Daqui a pouco Nós voltamos aí, hein E estamos reparando aqui, ó O trabalho que o pessoal Deixou sem parafusar Antes de fechar aqui Com o drywall A gente tem que corrigir O trabalho deles Porque não deu prazo Sei lá Porque ficou faltando Então tem muita coisinha Sem fazer, ó Tá ruim, Danilo Se tiver, mas Vai mudar a marca Danilo, você já Era dessa área de construção No Brasil Como é que é? Que se leva o jeito Com as ferramentas E tal Ó, Aurelhão Trabalhei, né Passa de tempo Nada da engenharia Estudiu Conheço alguma coisa Vai ajeitando, né Aqui, Danilo Tá vendo como é que Aqui também tem alguma coisa Sem parafusar, ó Sim Então vou ter que Me presta o drill aí Que eu vou parafusar Que eu tô mais bem posicionado Que você aqui, ó As vezes a gente bate direto E ele fica rodando demais É como se fosse a roda de uma moto Deslizando e não saindo do lugar Isso separa E dá aquela sacada A tendência de achar tração Então deixa o like Se inscreve Para comprar passagem Fala com o Marcelo Da Clube Abilhos, beleza E para tirar o visto Fala com a equipe Faça o seu visto.com E outra coisa muito importante Tem que aprender o inglês O inglês faz muita falta, viu Vai abrir muito leque Danilo, deixa aí Prova aí Chegou com o básico E já consegue desenrolar Muita coisa É não, Danilo? Isso aí Bora, bora É isso aí Bora, bora, bora Então que é para a frente Que a bala bate Tamo junto Olha essa paisagem maravilhosa aí A terra gelada hoje Tá muito boa, viu O tomb é alto, viu Não pode brincar com a sorte Não pode brincar Com vida, né Então é isso aí Enquanto a gente faz A parte de baixo Ele vem reparando em cima E é isso Tamo junto Oi, Otal Agora nós vamos tomar um cafeazão Sinistro, né É para esquentar Agora é a hora da pausa, né Olha, esse vídeo aqui É para mostrar o dia a dia nosso O dia a dia do imigrante O pessoal que quer vir para cá O pessoal que quer vir para cá Vai ver isso aqui E vai ver como é que vai ser O dia a dia deles Levantando cedo, trabalhando Enfrentando essa dificuldade Hoje não está frio, né Não dá não Vai estar um dia de chuva? Está chovendo e está começando a esfriar Está um bom dia gostoso Mas está muito chuvoso Mas vai dar para continuar o trabalho? O que você acha? Vamos esperar um pouquinho A chuva vai ter que parar Voltar, né Outro dia amanhã Vamos tomar o café então E ver o que vai dar para fazer Se você achar que tem que parar Eu tenho que parar, entendeu Entendi Você vê que aqui é assim, né Nem todas as empresas É porque se vai dar chuva Não vai ter como continuar Nem todas as empresas Ah não, não está chovendo Vão, vão Mas é de acordo com a necessidade Quando você está precisando Eles quer apertar Não importa se está frio Se está chuva Mas aqui nós estamos tranquilos É você que decide Se você achar que está chovendo Que você não quer trabalhar Aí você pode recusar Amanhã volta para fazer o traião Então, beleza Agora nós Nós temos que continuar Porque nós estamos debaixo aqui, né Aí nós vamos continuar Mas anyway Esse vídeo é para mostrar O nosso dia a dia As ferramentas aí O pessoalzão trabalhando E aí, Dani Leixos Vai sentar aí mesmo? Tá E olha isso aí, velho Olha aqui, ó Um banco bom aqui, ó Se tivesse Não é? Tá Se tivesse Fica lá dentro do carro lá, pô, não? Não é melhor, não? Fica dentro do carro Ali depois na volta Fala com a amiga aí, então Let's Bora 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 aí, Hilton Jogou a capa para fora mesmo? Bora Gave up? E o Gave up também, Hilton? E o Gave up ou não? Ah, é, bora E o Gave up? Gave up Nossa, essa... Olha aí Você sabe o que é Gave up, Hilton? Sei não, sei não E o Gave up, Hilton? Não acredito que eu sei Gave up Não, claro que não Tô brincando, Hilton Gave up e eu desisti, né? Tô brincando Você desistiu um pouco da chuva Correu tudo Molado, molhado Tá chuviscando ainda Tá chuviscando Então esse, pessoal É o vídeo Mesmo pra mostrar o dia a dia Realidade E eles trancaram o portão lá em cima também Pra não subir Não tá deixando subir Não, mas isso não é problema Eu te dou uma carona aqui com a marca Mas o negócio é assim, ó Trabalhou, ganhou Não trabalhou, não ganhou, né? É, vem em casa, não ganha não Aí você não consegue Conseguiu fazer o que hoje? Duas horas e pouco Duas horas Duas horas de trabalho É só as duas horas que vai ganhar Tem que tirar a despesa do gasolina no tempo E é isso, né? E o Aurélio, quando nós damos o danilo Vai continuar Porque a gente tem aquele trabalho Pra fazer ali Que é dentro E assim que a gente Dentro assim, né? Por baixo, né? Claro que se começar a chover muito A gente não consegue também Mas a gente tem essa missão Pra fazer aí E missão dada É missão cumprida E nossa amiga Eutão Molhou todo aí, ó Tá certo, Eutão Porque se ficar trabalhando aí Pega uma gripe Depois tem que ficar dois, três dias Em casa pra recuperar E perde mais ainda Tá encharcado Então beleza, Eutão Vai com Deus Pega o trânsito aí Drive safe Dirige com cuidado Então é isso aí, ó Estamos agora mais o Danileixo Almoçando aqui, ó Não é não, Danilo? Enquanto a chuvinha cai lá fora E aí, Danilo Essa marmitinha top Que você comprou Esse investimento aí Parece que foi bom, hein? Molhada aí, ó Tá Tá sendo até fumaça É, meu Esquenta e tudo mais, ué Pra quem trabalha aqui Nessa Nessa área assim De drywall Enfim A pessoa que vai ter sempre É Luz perto, né? Tomada Aí É uma boa, cara Essa marmitinha É show de bola, viu? A minha tá aí, ó Uma abobrinha hoje Uma carninha moída E eu recomendo pra vocês Comprar no Amazon, né? Como é que foi aí? Comprou no Amazon? No Amazon Barato Acho que uns 40 dólares, né? 35 dólares Boa pra caramba Muito boa Luxo, velho É isso aí, ó Um apetite pra nós aí Vamos que vamos Enquanto a chuva cai, ó Quem trabalha no drywall Normalmente não sofre com a chuva Nem com frio e nada Mas, é No nosso caso aqui A gente faz de tudo um pouco, né? Aí a gente tá fazendo esse metal aí Esse drywall E a nossa sorte, Dani Leixo É que Ontem a gente colocou o plywood em cima, né? E hoje a gente tá fazendo alguma coisa por baixo Que ficou pra trás Aí a gente tá conseguindo trabalhar Senão nós íamos ter que ir pra casa Mas não sei não Depois do almoço agora Tá meio embaçado, não tá, Dani? Pra subir lá pra cima Então vamos ver, pessoal É isso aí Você tá no Canadá Você trabalhou, você recebe Se não trabalhou Você não tem direito a nada Né? No nosso caso Que usa o nosso próprio carro pra trabalhar É um gasto com gasolina É um gasto com tudo Então é isso aí A pegada do Canadá é essa Tá no Canadá Tem que trabalhar Porque senão Não recebe E o bicho pega Não, Dani Leixo Dani Leixo não quer muita prosa agora Mas ele quer Comer agora, né? Beleza, não Só meia hora Vamos deixar o almoço comer em paz Meia horinha E daqui a pouco nós voltamos Fala, Dani Leixo Hora de ir embora Você tá doido? Bora, bora Choveu, não choveu Choveu, não choveu E nós finalizamos o dia, hein, Danilão? Mas o dia não acabou ainda não, né, Danilão? Tem mais aí Uma hora de viagem ainda, né? Isso aí, vambora Tá doido? Bora, bora, então Esse é o nosso vídeo Mostrando a nossa rotina no Canadá Pra vocês que querem vir pro Canadá Imigrar pro Canadá Essa é a rotina aí, ó Tá ali, Kuali Chegou, recém-chegado Vai pegar ônibus Vai pegar trem Vai encontrar com alguém Se morar na Grande Toronto Aí, dependendo da área Vai te pegar em casa Mas É mais ou menos Desse naipo aí, né, Danilão? Até comprar um carro Até se orientar É isso aí, né? Pegar o ônibus Mas não é ruim, não, né? Não, ó Dá pra encarar, né? Tem que se virar, né? Se estiver disposto Tem que se virar Mais parte do processo, né? Na hora que nós saímos Era Seis e Seis e meio Que eu saí de casa Ó Seis horas Cinco pra seis Tudo bem que hoje Nós mudou a rota um bocadinho Você tem que ter embaçado aqui Mas é isso mesmo Nós mudou a rota um bocadinho Que nós foi na casa De um Onde os amigos Eu tô trabalhando do lado Pra entregar um negócio Lá Que eu tava com ele Lá Grande, né? Dedinho Fomos lá ver o trabalho deles Mas eu tava na correria Até agora E eu daqui mais uns Vinte minutos Tô em casa E você, Danilão? Uns quarenta minutinha Quarenta minutos De busão agora? Ah Metrô, né? Metrô E ônibus Ou só metrô? Não, só metrô Pode crer Topzeiro Mas essa é a nossa rotina, né? Você quer vir pro Canadá Se prepara Faz um planejamento aqui Igual o Danilão Tem um planejamento top Vocês viram no vídeo anterior E com certeza Um pouco aí Da entrevista com ele Né? E tá aqui agora Tocando barca É só correr atrás dos objetivos Veio com o College Eu sei que é difícil pra muitos Mas se você tem a chance Se planeja melhor E espera um bocadinho E vem com o College Porque aí chega o gol do Danilão A preocupação é só trabalhar Aprender a trabalhar Porque o resto Tá tudo orientado, né Danilão? Isso aí Show de bola? Show de bola Tá valendo a pena? Ah, com certeza Com certeza Faria de novo Pode crer Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus E Danilão Até amanhã Na mesma hora Se Deus quiser Seis e meia Tudo Estamos passando Pra quem é fora Valeu pessoal E nós vamos seguir no trânsito Beleza Danilão? Joga mochilete nas costas E é isso aí Pega a brusa Porque Hoje a temperatura tá boa Mas amanhã Nós não sabemos Como é que vai estar Isso aí Valeu Tamo junto Danilão É nóis Valeu Então é isso aí pessoal Essa é a nossa rotina Sem dúvida aí Beleza? Aurélio Caradá Mostrando pra vocês A realidade pra vocês Aqui como que vai ser Eu moro em Scarborough No momento Ele mora em Toronto Toronto é o melhor lugar Que tem pra recomeçar Pra recém-chegado Vamos dizer assim Não importa Se vai fazer uma visita Exploratória ou não Se você vai vir Com colos Se você já tá emigrando 100% É o melhor lugar Pra recomeçar Porém talvez Você vai ter que lidar Com isso aí Encontrar com alguém Pra ir pro trabalho Chega tarde em casa Sai muito cedo E chega tarde Enfim Mas é isso Beleza? Um abraço pra todo mundo Fernando Souza Dogo Belchior Juvenal Medeiro Grande Sidney Rodrigo De Portugal Que tá dando força Pra nós sempre Aí também E é isso aí pessoal João Pai do Romerson Tamo junto aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Vamos encarar O trânsito pesado Agora pra ir pra casa E é isso aí Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreva Compartilha E não se esquece De ativar aí o sininho Que é pra não perder mais vídeo Beleza? Tchau Obrigado Tchau 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 Obrigado.